E aí pessoal, beleza? Ken9824's aqui, mais um vídeo pra vocês, galera. E pessoal, no vídeo de hoje, vou falar novidades em Xenoverse 2, Fighters e Jump Force. Começando em Xenoverse 2, temos uma boa notícia em relação ao jogo, não em questão de DLC ainda, mas uma boa notícia pra quem não teve a oportunidade de jogar o Xenoverse 2. Na revista VJump desse mês, foi confirmado que terá uma versão gratuita do jogo, que estão chamando de Dragon Ball Xenoverse 2 Lite. E nessa versão, você poderá jogar o início do modo história, e você poderá jogar os recursos online, com baterias online, o modo Minha Ride, missões paralelas, e o novo modo foto, que também foi anunciado que chegará em breve. Por coincidência, essa versão gratuita chegará no dia 20 de março, junto com a nova atualização do novo servidor do Xenoverse 2. Isso foi uma coincidência grande. Se você não viu o vídeo sobre o servidor, vou deixar no card acima, e eu tô achando que foi necessário essa questão da atualização para os novos jogadores que entrarem nessa versão gratuita. Foi muito proposital o que eu acho. Próxima notícia é em relação a Dragon Ball FighterZ. Foi revelado o terceiro personagem que entrará na Season 2 do jogo, que será o Goku Criança de Dragon Ball GT. Realmente não foi uma escolha muito boa, já é o quarto Goku aí no jogo, e realmente não foi uma escolha que eu gostei. Algumas coisas que estamos falando sobre os ataques é que o Goku poderá se transformar em Super Saiyan 3, usando o Super Kamehameha, caso tiver dois personagens ou menos no seu time. E estamos vendo que ele terá algumas técnicas como o bastão e tal, e ele terá ainda um especial secreto que ainda não foi revelado na scan. Infelizmente não foi uma boa escolha, e eu espero que ele tenha um ultimate do Super Saiyan 4, quem sabe, pelo menos uma pequena aparição seria legal. E nessa revista só foi confirmado apenas o Goku, a gente não sabe com quem virar junto. Eu torço para que seja o Omega Shinlong, que é um personagem mais interessante do GT, na minha opinião, em questão de mecânica, seja bem legal. E em Jump Force foi revelado o primeiro personagem que entrará de DLC dos nove confirmados, que será Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh! Na internet já vazou uns movesets que ele utilizará, e obviamente com o dragão branco de olhos azuis, bem legal. Só foi disponibilizada apenas essa imagem do jogo, a gente não sabe o que mais terá. Acho que logo mais deve sair um trailer de gameplay, e também saiu um cronograma do que eles vão lançar de updates futuros, que eu falarei em outro vídeo mais específico dessa novidade. Basicamente foi isso pessoal, bastante novidade chegou para os três jogos, e acho que muitos ficaram felizes com a versão gratuita do Xenoverse, para quem nunca pôde comprar o jogo. Então dê like no vídeo se vocês gostaram, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, me siga em minhas redes sociais e no Discord que está na descrição do vídeo. E é isso pessoal, valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho